Gostaria de avisar que as paletas do web são gravadas e podem ser acessadas no site do TeleSaúde. Então, por favor, divulguem. Qualquer dúvida, pergunta, pode escrever aqui no chat, que elas serão discutidas e debatidas. Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Alexandre, para que ele possa proferir essa paleta do web. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pela presença de todos. O assunto de hoje são métodos contraceptivos, um assunto de grande importância para quem trabalha em saúde, considerando que dois terços das gestações em estados como o Sudeste, em estados como o Sul e Nordeste do Brasil, acontecem de forma não planejada. Estudos americanos sugerem que mais ou menos metade dessas gestações não planejadas também são indesejadas e aconteceram em mulheres que faziam uso de contraceptivo. A razão de morte materna no Brasil, publicada pelo Ministério da Saúde em 2010, é de em torno de 70 mulheres para cada 100 mil nascimentos. Se a gente fizer um paralelo entre a razão de morte materna e a razão de morte para cada 100 mil mulheres usuárias de métodos contraceptivos, a gente vê que a briga é desleal. DIU, por exemplo, tem uma razão de mortalidade específica para cada 100 mil mulheres usuárias da ordem de 0,2 para 100 mil. Anticoncepcional oral, mais ou menos 1,5 para cada 100 mil mulheres. Tudo muito distante das 70 para cada 100 mil gestantes que morrem por causa de morte materna. E falar de anticoncepção e falar de contracepção é muito fácil e parece difícil entender o motivo da dificuldade do uso da contracepção. Existe uma grande disponibilidade de métodos contraceptivos que, embora não sejam isentos de perigo, apresentam um risco muito menor do que a gravidez para a saúde da mulher. Então, ele precisa ser democratizado, ele precisa ser utilizado e a prevenção da gestação não planejada precisa acontecer. Os métodos contraceptivos se dividem em anticoncepcionais orais, transdérmicos, transvaginais, injetáveis, dispositivos intrauterinos, existem os métodos físicos, químicos e de barreira e ainda existe a abstinência sexual, a amamentação com a menorreia e a esterilização. Os contraceptivos orais são os métodos mais utilizados no Brasil e talvez no mundo. Eles têm em sua composição a associação de estrogênio com progesterona, que é uma pílula combinada, ou só a progesterona, que é a mini pílula. As pílulas combinadas, elas se distribuem, se dividem no esquema de dose monofásico, bifásico e trifásico. As composições monofásicas são as mais comuns, a dose dos hormônios é a mesma entre os 21 a 22 comprimidos de cada cartela. Na bifásica, existem dois comprimidos ativos de diferentes cores, com os mesmos hormônios, mas em proporções diferentes. Eles devem ser tomados conforme a indicação da embalagem. E na trifásica, similar ao bifásico, o que acontece é que existe ainda uma terceira combinação. O objetivo das pílulas bifásicas e trifásicas é oferecer uma quantidade menor de hormônios para as mulheres, o que garante uma maior segurança contra efeitos indesejados, sem diminuir o efeito como contraceptivo. As pílulas combinadas, elas se dividem em baixa dosagem e média dosagem. As com baixa dosagem, tem até 30 microgramas de etnil estradiol. E as de média dosagem, tem entre 30 e 50 microgramas de etnil estradiol. É claro que sempre se recomenda, como primeira opção, o uso de pílulas de baixa dosagem. E aí, então, a gente começa a fazer a adequação para cada paciente. Essa é uma listinha que talvez valha a pena ficar embaixo da gaveta de todo mundo para poder fazer o Norte. Estão divididas aqui as pílulas combinadas de baixa dosagem. Compostas por etnil estradiol 003, levonorgestrel 015. Daí, então, a gente tem como exemplos de mercado, microvlar, nordete, levordiol, ciclo 21, que está disponível no SUS, normamor, levogênio. Sempre são 21 pílulas, 21 comprimidos na cartela. São monofásicas. O etnil estradiol 002 e o gestodeno 0075 são presentes no Femiane, Armonet, Diminutio, Gestrelan e Micropil. Também 21 pílulas e também são monofásicas. O etnil estradiol 002 e o desgestrel 015 estão presentes em Mersulon e Femina. Por que é importante conhecer essas composições? Se uma mulher tem um sangramento de escape durante o uso de uma cartela, se esse sangramento acontece na primeira metade, é de acreditar que o problema está, que a questão pode ser resolvida, elevando um pouquinho a quantidade de estrogênio da cartela que ela usa. Então, a gente pode sair, por exemplo, do etnil estradiol de 002 para o 003. Se ela tem um sangramento na segunda metade da cartela, é de se acreditar que a questão é uma dose de progesterônica insuficiente para ela. Então, a gente eleva um pouco a quantidade de progesterona. E se ela sangrar nas duas partes da cartela, tanto na primeira quanto na segunda parte, a gente tem que mudar para uma pílula de maior dosagem. Então, entram as de média dosagem, alta média dosagem. O etnil estradiol 0.035 associado a ciproterona, a gente tem no mercado de anilselene. É uma composição monofásica e a cartela tem 21 comprimidos. O etnil estradiol 0.04 e 0.03 associado ao desogestrel, está presente no gracial. Ele é uma pílula bifásica, dividida na primeira fase, 7 comprimidos de etnil estradiol com desogestrel, 0.04 com 0.25. E na segunda fase, são 15 comprimidos, quer dizer, 2 terços da cartela, com etnil estradiol 0.03 com desogestrel 0.125. É uma pílula bifásica e tenta proteger, assim, a mulher contra os efeitos indesejados do excesso de uso de hormônio. Etnil estradiol 0.04 e 0.03 mais levonorgestrel 0.05 está presente no trinordiol e triclar. São pílulas trifásicas, compostos 6 comprimidos de etnil estradiol com leonorgestrel 0.03 mais 0.05, primeiro terço, 0.04 com 0.075, 5 comprimidos, meio da cartela, e 0.03 com 0.125, uma dose um pouco maior, que vai confirmar o ciclo menstrual dessa mulher. Os contraceptivos orais combinados, eles atuam inibindo ovulação através da inibição dos pulsos de FSH e de LH que acontecem antecedentes da ovulação. Eles ainda tornam o muco cervical espesso, dificultando o acesso do hematozoide através do canal endoterino, até a cavidade uterina e depois, então, as trompas. Ele promove alterações endometriais OX que impedem a migração do hematozoide dentro da cavidade uterina, e também interfere diretamente na motilidade e na qualidade da secreção tubária, dificultando tanto a migração ovular do óvulo através da trompa, de encontro ao hematozoide, quanto o caminho inverso feito pelo hematozoide através da trompa para encontrar o óvulo. Tem uma eficácia muito boa, variando de 0.01 a 8%. Quer dizer, de cada mil mulheres que usam o oral combinado de forma perfeita, 0.01 vai engravidar durante o ano. E se usar de forma incorreta, o uso usual, sem hora correta, sem dia correto, algumas mulheres esquecem com frequência, em torno de 8% para apresentar uma gestação. Ele deve ser usado no primeiro mês do uso, entre o primeiro e o quinto dia do ciclo, depois a mulher deve tomar um comprimido, preferentemente no mesmo horário, até terminar a cartela. Terminando a cartela de 21 comprimidos, essa mulher vai aguardar 7 dias e reiniciar uma nova cartela. Nesse intervalo de 7 dias, ela pode estar menstruada, a menstruação parar, pode começar a menstruar e a menstruação terminar, ou ela pode começar a menstruar e começar... e ainda no sétimo dia está menstruando. Nada disso impede que ela recomece uma nova cartela. O objetivo é que em prazo curto, o ciclo fique regulado para esses 7 dias que ela não está usando anticoncepcional. Quais são os benefícios obtidos pelo uso do contraceptivo oral combinado? Aumento da densidade óssea, redução do volume menstrual e coadjuvante no tratamento de anemia, alívio da desmenorréia, diminuição das queixas pré-menstruais, redução do risco de câncer endometrial e ovariano, redução de várias doenças benignas de mama, inibição e da progressão do irsutismo, melhora a acne, previne contra a aterogênese, reduz a incidência e gravidade da salpingite aguda e ainda um adjuvante no controle da atividade da artrite reumatoide. Todavia, existem uma lista enorme de efeitos indesejados, como alteração do humor, náuseas, vômitos, mal-estar gástrico, que geralmente se atenuam e podem deixar de existir a meados da terceira cartela aproximadamente. Cefaleia leve, geralmente pulsátil ou cipital, leve ganho ponderal, ansiedade, acne, tonteira, mastalgia, alterações do ciclo menstrual, cloasma e elevação da pressão arterial de forma leve. Sendo assim, existem as contraindicações para uso de contraceptivos orais combinados. Tromboflebite ou distúrbio trombimbólico, antecedente de tromboflebite venosa profunda ou distúrbio trombótico agudo, doença cerebrovascular ou artérico-coronariana, valvulopatia cardíaca trombogênica, diabetes com envolvimento vascular e hipertensão arterial severa. Nessas condições, o assistente deve ponderar sobre não utilizar o método contraceptivo combinado, nem de baixa, tampouco de autodosagem. Outros recursos são as barreiras. Mulheres portadoras de carcinoma de mama evidente ou suspeito, carcinoma de endométrio ou outra neoplasia de estrogênio independente evidente ou suspeita, basta, portanto, só a suspeita para que se contraindique o uso do medicamento, sangramento genital anormal de origem ignorada, ecterícia colestática de gravidez ou pelo uso da pílula, adenoma ou carcinoma hepático ou doença hepática com função hepática anormal, gravidez confirmada ou suspeita, cirurgia maior com imobilização prolongada. Nessas situações, a mulher também não deve usar o contraceptivo oral combinado. A mini pílula, ela tem no nosso mercado a apresentação com noritisterona 0.35, levo-no-gestrel 0.03, lenestrenol 0.5 e deso-gestrel 75 microgramas. Alguns nomes comerciais que podem ser encontrados com essas combinações são Norexin, Microno, Nortreo, Minipil, Ex-Luton. O micrônio de ação é basicamente promovendo um espessamento muco-cervical que impede a progressão do simbatozoide através do canal endocervical, alcançando então a cavidade uterina, e uma ação de hostilidade na cavidade endometrial, a penetração desse simbatozoide que conseguiram ultrapassar o canal endocervical. Ele tem uma taxa de falha em torno de 0.5%. 5 de cada mil mulheres que usam o levo-no-gestrel as progesteronas por um ano completo podem engravidar. É uma pílula com uma taxa de segurança bastante boa. A lactante que vai usar a mini-pílula deve começar o uso da pílula 42 dias após o parto, e ela deve ser descontinuada quando a mulher introduzir a alimentação, que não é o leite materno, para o bebê. As não lactantes, no primeiro mês de uso devem iniciar entre o primeiro e o quinto dia do ciclo, ela deve tomar um comprimido ao dia rigorosamente no mesmo horário. Diferentemente da pílula combinada, para a pílula de progesterona, a mulher obrigatoriamente deve usar a mini-pílula no mesmo horário. Uma variação pequena de troca de horário pode tornar-se a mulher suscetível a uma gravidez. Ao final de uma cartela, diferente da combinada, ela deve começar outra no dia seguinte. Para as pílulas de progesterona, não tem como você dar um intervalo entre o uso das pílulas. Contraceptivos transdérmicos No Brasil existe uma apresentação, a forma de uso é a aplicação de um adesivo a cada semana por 3 semanas parando uma. Pode ser aplicado nas nádegas, na parte inferior do abdômen, ou no dor superior, no meio da escápula. Ela é composta pelo etinostradiol, como sendo o componente estrogênico, e a noreogestronina, que é a progesterona. Algumas usuárias do transdérmico referem lombalgia e, eventualmente, desmenorréia. Ele pode ser muito bem indicado para aquelas mulheres que têm muita dor de cabeça e até enxaqueca quando usam a pílula combinada. Porque ele não tem a passagem empática, ele costuma diminuir a sensação de desconforto da cefaleia. Na verdade, muitos param de sentir a cefaleia. Existe uma limitação para o uso do contraceptivo transdérmico. São mulheres com um peso acima de 90 kg. Nessas mulheres, a taxa de gravidez é um pouco maior do que nas mulheres abaixo de 90 kg. Portanto, fica sendo questionado se a gente vai indicar ou se a gente vai contraindicar nessas situações. Ela deve estar orientada de que ela tem um risco maior de engravidar usando o transdérmico. E a decisão vai ser dela. Nos transdérmicos vaginais, o uso é através da aplicação de um anel por 3 semanas, também parando uma intravaginal. Ele deve ser colocado no entorno do colo uterino pela paciente em momento oportuno. Ele é composto pelo tinoestradiol e o etonogestrel. As pacientes que usam o anel, elas podem referir que percebem a presença do anel durante o ato sexual. Isso não é exatamente um problema, porque ela pode retirar o anel antes do intercurso e reinserir depois do intercurso. Os subdérmicos, a gente tem no Brasil a presença do implanon, que é formado pelo etogestrel, o norplante, que é o levonorgestrel, o uniplante, que é o nomegestrol e o elmecrim. Tem uma segurança excelente. A taxa de gravidez para os usuários dos implantes é em torno de zero. Ele, uma vez colocado no antebraço do paciente, ele pode ficar por até 3 anos. E em qualquer momento que a mulher precise restituir a função gestatória, basta tirar e a capacidade de engravidar é imediata após a retirada. Ele promove ainda a novulação, a degaçamento do endométrio, tornando o endométrio hostil a uma gestação, e também promove, como os outros sistemas, o espessamento do muco cervical, impedindo a penetração do hematozoide através do canal endocervical, proibindo, portanto, que ele alcance a cavidade uterina. Mas não sendo perfeito, ele também tem uns efeitos indesejados. Eventualmente, a mulher tem spot, quer seja sangramento intermenstrual. Algumas delas experimentam amenorreia, 20% delas tem amenorreia. Parte delas apresentam acne, mastalgia, cefaleia. O incremento ponderal pode acontecer de forma leve. Dor abdominal, especificamente hipogástrica. Diminuição da libido, tontura. Inflamação ou infecção no local dos implantes, isso pode determinar a retirada do implante. Labilidade emocional. E formação de cistos ovarianos, que são benignos e que podem ser tratados com medicamentos. Os injetáveis mensais, contraceptivos injetáveis mensais. No Brasil, a gente tem disponível a noretisterona com estradiol, medroxiprogesterona com estradiol e diidoprogesterona com estradiol. Mesigina, ciclofem, ciclofemina e perlutam. Eles promovem a anovulação. E uma vez que não há ovulação, também não tem encontro entre o hematozoide de óvula. E essa mulher fica, portanto, protegida contra a gravidez. Ele também atua na alteração do muco cervical, tornando-o espesso, impedindo a migração dos hematozoides através do canal endocervical. Tem uma taxa de falha em torno de 0,1 a 0,3 para cada mil mulheres usuárias do método durante um ano. Como efeitos indesejáveis, alterações do ciclo menstrual, podendo ter polimenorréia e hipermenorréia, incremento ponderal, cefaleia, náuseas e vômitos, corrigíveis com os de medicamento. Os contraceptivos injetáveis trimestrais, no Brasil, a gente tem a meadroxprogesterona 150mg. Também promove a anovulação, o espessamento do muco cervical e tem uma taxa de falha para 0,3 de cada 100 mulheres que usam durante um ano. Como efeitos indesejados, a gente tem alterações menstruais, aumento de peso, cefaleia, mastalgia, desconforto abdominal, alterações do humor, náusea, queda de cabelos, diminuição de libido e acne. Percebam que a maioria dos efeitos indesejados são comuns a todos os hormônios. Que se forem presentes de forma impossível de conviver, a gente pode trocar o uso do esteroide pelo dispositivo intrauterino. No Brasil, a gente tem preparações que liberam cobre e progesterona. É um método largamente utilizado, com uma altíssima segurança contra a gravidez. A seleção da paciente e a inserção adequados garante a segurança e eficácia do método. Aqui na imagem, na primeira imagem, a gente tem um dil de cobre. Ele mede mais ou menos uns 3cm. E pode estar associado com sangramento uterino um pouco aumentado. Na verdade, ele não promove esse aumento. É que a mulher, quando para de usar o hormônio, ela passa a ter o ciclo menstrual dela fisiológico. Se ela sangrava muito antes de usar o dil, ela volta a sangrar, o que é o normal e, às vezes, não é a responsabilidade do dil. Na segunda imagem, é um dil progesterona. Na terceira imagem, é um dil visto a ultrassom. E, por fim, através de uma endoscopia uterina. É assim que ele fica colocado dentro da cavidade uterina, com as hastes do T próximas aos oxos tubários, direito e esquerdo. O dil de cobre causa uma reação inflamatória endometrial, impedindo a migração do esmatozoide. Também promove uma assincronia no desenvolvimento endometrial, tornando o endometrio hostil a uma gestação. Algumas alterações enzimáticas endometriais impedem a liberação de enzimas do esmatozoide, que possibilitam que ele penetre no óvulo. E também alteram o muco cervical, tornando o hostil, impedindo a migração, a ascensão do esmatozoide através do canal da cervical. O dil de progesterona, ele vai atuar trazendo transformações endometriais, que tornam o endometrio hostil a uma gestação. A reação inflamatória endometrial, o muco cervical, fica progressivamente mais espesso. E também promove a anovulação. A eficácia do dil de cobre é de 0,6 a 0,8 de cada 100 mulheres no primeiro ano de uso. E de progesterona, é de 0 a 0,2 para cada 100 mulheres. A eficácia desse método é similar à esterilização cirúrgica, que também não é de 100%. A taxa de falha não é influenciada pela idade para os usuários de dil de progesterona. Essa imagem mostra um fiozinho de dil saindo do orifício externo do colo uterino, que é o que vai guiar o assistente para a avaliação do correto posicionamento do dil na paciente. Como efeitos indesejados das usuárias de dil, a gente pode ter uma gravidez tópica ou ectópica, a perfuração uterina, que acontece geralmente na exerção do dispositivo, pode haver ainda expulsão, dor ou sangramento e ainda infecção. Mais das vezes, a infecção nas mulheres associadas ao dil não se relaciona com o dil, mas mais propriamente com o padrão de comportamento sexual que essa mulher apresenta. Se ela é uma mulher que tem múltiplos parceiros, ou se o parceiro dela tem múltiplas parceiras, ela continua sendo envolvida por um ambiente de indiscrição sexual, portanto exposta a doenças infecciosas. Nessa imagem, a gente mostra a presença de um dispositivo intrauterino fora do útero, próximo ao estômago. Contraindicações para o uso do dispositivo intrauterino. Gravidez comprovada ou suspeita. Anomalia uterina resultando em distorção da cavidade uterina que impossibilite a adequada colocação do dispositivo. Ocorrência presente ou passada de doença inflamatória pélvica aguda. Endometrite pós-parto ou aborto infectado, que tenham acontecido há pelo menos 3 meses, a partir da manifestação no desejo da infecção do dispositivo. Câncer confirmado ou suspeita de útero, quer seja de colo, quer seja de endométrio. Sangramento genital de origem desconhecida. Servicite ou vaginita aguda e não tratada. Nesse caso, então, a gente vai tratar e depois é possível fazer a infecção do dil. Mulher ou parceiro com múltiplos parceiros. Ela não é uma boa candidata a usar o dil por conta da possibilidade de novas DSTs, de DST e novas DSTs. Condições associadas à imunodeficiência. Pacientes oncológicas usando quimioterapia, por exemplo. Ou pacientes HIV positivo com doença de AIDS. A quitinomicose genital também é uma contraindicação, todavia relativa, uma vez que depois do tratamento o dil pode ser inserido. E por fim, a presença do dil, de um dil, contraindica a inserção de um novo dil. Às vezes, o fio guia do dil, ele pode se desprender. E um assistente que não tenha conversado com o paciente, não tenha feito uma anamnese de forma adequada, não tendo enxergado o fio do dil, ele pode recomendar para ela como contraceptivo um dil. Mas se ela já tem um lá dentro que precisa ser retirado, ele contraindica a presença, a colocação de um outro. Dentro dos métodos físicos, os mais frequentes, os mais fáceis e a todo lugar, tem os condoms masculinos e femininos, que são excelentes para fazer prevenção de doenças transmissíveis. Todavia, eles não são excelentes para previsão de gestação. Passam, portanto, a ser um coadjuvante importante no uso, especificamente, mais importante, forma mais importante no solteiro, que eventualmente tem mais de um parceiro. Ele deveria, portanto, usar uma contracepção hormonal associada a um de barreira, e assim ele estaria protegido, tanto contra uma gravidez indesejada, quanto contra a ocorrência de uma doença sexualmente transmissível. Possuem raros efeitos sistêmicos, eventualmente, aqueles associados à reação alérgica ou anaflaxia. Possuem pouquíssimos efeitos colaterais locais, são indicados em pessoas portadoras de doenças endometabólicas, que não possam usar a contracepção esteroidal. Existem raras contraindicações para o seu uso, dispensam prescrição, não requerem acompanhamento médico especializado, e o retorno à fertilidade é imediato, tão logo que se pare o uso da contracepção. O mais importante para a contracepção de barreira, é oferecer ao paciente, mais do que isso, ensinar como fazer o uso. Geralmente, a gravidez acontece pelo mau uso do método. O condom masculino. Com mecanismos de ação, ele vai promover o impedimento do contato entre o sêmen e a vagina. Tem uma eficácia de 3 a 14%, tem um índice de falha de 3 a 14%, e como efeitos indesejados, alergia ao látex, pulpite consecutivo à fricção. Não se deve, de forma alguma, usar dois condos ao mesmo tempo. Nem dois masculinos, nem dois femininos, nem também o masculino com o feminino. O motivo é que a fricção pode fazer a rotura do método. Condom feminino. Ele também vai impedir o contato entre o sêmen e a vagina. Tem um índice de falha que varia entre 5 a 21%, sempre oscilando entre a melhor forma de uso e a pior forma de uso. Vai ser 5% para as mulheres que usam de forma adequada e 21% para as mulheres que usam de forma inadequada. As desvantagens. Ainda tem um preço elevado. O pudor feminino, que às vezes impede que ela faça a manipulação do próprio corpo. O deslocamento durante o intercurso. Às vezes ele faz um barulhinho e isso pode constrangir a mulher. E o tamanho. O condom feminino tem mais ou menos 17 centímetros de tamanho. E isso às vezes pode constranger a mulher, considerando o parceiro. Como vontade. É a mulher que controla o uso do condom feminino. Ele é confortável. Ele pode ser inserido antes da relação sexual. Não precisa ser retirado imediatamente após a ejaculação, como acontece no condom masculino. É fácil de remover. Existe uma menor perda de sensibilidade durante o intercurso. Ele é mais forte, mais resistente que os condoms masculinos. Portanto, ele rompe muito menos. Pode ser usado com lubrificante à base de óleo. Não apresenta efeitos colaterais aparentes, nem reações alérgicas. Então, para as pessoas que têm alergia ao látex e que podem fazer anaflaxia, o condom feminino passa a ser uma boa opção. Vale a lembrança de que não deve ser feito o uso de condom combinado com outro condom. Diafragma não é um método muito usado no Brasil, mas ainda tem o seu lugar. Com o mecanismo de ação, ele vai impedir o progresso dos matosóis através do colo uterino, útero e trompa. Tem um índice de falha de 6% a 20% para cada 100 mulheres que usam durante um ano. E tem como vantagens ausência de efeitos sistêmicos, previne algumas DSTs e auxilia na prevenção do câncer de colo uterino também, já que vai, de certa forma, impedir o contato do colo com o HPV. Tem como desvantagem o fato de que o diafragma deve ser retirado e lavado de 6 a 8 horas após o intercurso, no máximo 24 horas. Então, a necessidade que a mulher tem de manipular, de retirar o diafragma, de fazer a higienização do diafragma e guardar, às vezes pode colaborar para pouca democratização do seu uso. Bem, nesse estojinho, ele tem um tamanhozinho, esse capuzinho tem um tamanho que varia de 5 a 8 centímetros. A mulher pode fazer a inserção em qualquer momento, ela pode fazer uma associação do diafragma com o espermicida, o que vai melhorar a eficácia contraceptiva. Tanto a colocação quanto a retirada são muito fáceis e ela precisa ser ensinada durante uma consulta em saúde da mulher. O espermicida no Brasil disponível tem o nonoxinol 9, numa concentração de 2%. Ele promove a destruição e a imobilização de um tozoide e inibição de enzimas hipermáticas. Ele tem um índice de falha de 6 a 26 para cada 100 mulheres que usam o método por um ano. Como vantagem, a mulher que está no controle. Como desvantagem, o intercurso deve acontecer até uma hora depois de colocar o espermicida. Pode aumentar o risco de transmissão do HIV porque o nonoxinol faz uma irritação na mucosa e eventualmente faz fissura na mucosa, abrindo porta, então facilitando a transferência de agentes virais, tanto de HIV, quanto de HPV, quanto de herpes. Ele promove ou pode promover inflamação ou alergia na vagina ou pênis e essas microfissuras e fissuras na mucosa vaginal são limitantes do uso e proporcionais ao uso também. Quanto mais a mulher usar o espermicida, mais vezes durante o dia, maior a chance de ela ficar exposta à transmissão de doenças sexuais. Os métodos de comportamento ainda têm no seu lugar hoje em dia considerando o caráter religioso dos brasileiros, embora não tenham as melhores taxas de proteção contra a majestação. Existe a tabela, o ritmo, o muco cervical, a mensuração da temperatura corporal basal, o sintotérmico, que é uma associação de tabela com muco, mais temperatura, o método dos dias fixos ou ainda o método do colar. Tem como desvantagem uma baixa eficácia e não protegem contra a DST. A primeira figura do canto direito é a marcação do calendário onde a mulher vai fazer a contagem do dia estimado da menstruação, subtraindo 14 dias, ela obtém o dia da ovulação. Esse dia da ovulação é um dia que ela está fértil e ela deve evitar o coito três dias antes dessa data e três dias depois dessa data, que é o período entendido como sendo o dia fértil. Na foto azul do canto, é a avaliação do muco cervical. Quando ele alcança a maior filância, na terceira foto, é a época que ele está mais suscetível a uma gestação. É nesse dia que a mulher deve evitar uma gestação. E a temperatura, no momento do LH, ela tem um pico de temperatura, aumenta a temperatura, é um dia que também ela está ovulando. O sintotérmico faz uma associação desses dias todos. Ela vigia a ovulação pelo calendário, vigia a ovulação pelo muco, vigia a ovulação pela temperatura e nesse dia favorável à gestação, ela não vai ter uma relação sexual. A amamentação, ela funciona através da liberação de prolactina e assim promove um bloqueio da liberação de gonadotrofina pela hipófise, tendo então baixo de FSH e LH e então fazendo uma anovulação. Ela é barata, atende todo mundo, deve ser usada por todo mundo, tem uma eficácia de 0,5% a 2%. As vantagens é o acesso, custo e ausência de efeitos indesejados. Como sendo desvantagem, ela é transitória, só deve ser usada enquanto a mulher tiver coletamento exclusivo. A partir do momento que for feita a introdução de alimentação, a amamentação deve ser descontinuada como sendo método contraceptivo e a inserção de esteroidal ou de barreira deve ser indicada. A mulher precisa ter a hemorrhéia para que ela possa acreditar que o aletamento é suficiente para fazer a contracepção. Bom, considerando a quantidade de métodos disponíveis, não se justifica a ocorrência de gravidez indesejada que pode se associar a um desfecho negativo do evento gravídico. Esforços em planejamento familiar e educação sexual devem ser oferecidos democraticamente à população para que possa escolher, para que possa usar, para que possa planejar a vida, reduzindo as taxas de gestações indesejadas, as complicações das taxas de gestações indesejadas, qualificando em última análise a saúde coletiva. Obrigado a todos. Alguém tem interesse em alguma pergunta, alguma dúvida? Alô? Tem alguma pergunta do chat? Foi perguntado o que significa SPTZ, na verdade. Isso é uma abreviação para espermatozoide. E também foi perguntado a que ponto urge o antimicrobiano pode interferir na eficácia da anticoncepção oral. Os antimicrobianos que têm o metabolismo hepático, eles podem contribuir para uma diminuição da eficácia da anticoncepção oral. Então a gente tem que ponderar, primeiro, como é a capacidade de metabolização desse fígado, qual é o tamanho da sobrecarga que ele está sofrendo, qual é o antibiótico que essa pessoa está usando para saber se a gente deve descontinuar o método ou eventualmente propor um novo antibiótico. Cefaleia, me perguntaram aqui o que observar para suspender o urgenio concepcional oral. A presença de cefaleia é intratável, mastalgia insuportável, tromboflebite recorrente, são algumas queixas que podem sugerir a redução da concentração da anticoncepção sugerida e, se isso não bastar para tratar os sintomas, a interrupção. Mulheres com hipertensão grave, com hepatite, com diarreia importante e com vômitos também não são boas candidatas para o uso da anticoncepção. Perguntaram, qual a contraindicação dos injetáveis? Primeiro é recuso do paciente em querer usar. Todo método precisa ser apresentado, tem que ser entendido e o paciente tem que estar disposto a usar. Quando ele disser que ele não quer usar, essa é a principal contraindicação para o uso de qualquer anticoncepção. Dor, se ela reclamar de dor e que ela tenha uma sensibilidade um pouco mais aflorada à dor. E trombose. O contraceptivo injetável trimestral, ele pode estar associado a um incremento ponderal um pouco maior do que o mensal. Então, para a mulher que é vaidosa e que já não está usando o manequim 36, às vezes a gente pode ponderar sobre não usar o injetável trimestral. Foi perguntado se a contracepção de emergência é abortiva ou não. Pelo entendimento técnico, ela não é abortiva. O que acontece é que ela promove uma descamação do epitélio uterino, tornando o meio hostil uma gestação associada a um bloqueio da ovulação. E um espessamento importante do muco endocervical. Então, ela faz um tampão, faz uma rolha no canal do colo uterino e os matosóides não conseguem subir a cavidade uterina. Foi perguntado quanto tempo depois de retirado o DIU, se retorna a capacidade de engravidar. Então, aqui a gente precisa dividir se o DIU é um DIU de cobre ou se o DIU é um DIU de progesterona. Para o DIU de cobre, a capacidade de engravidar é imediata. Você tirou, a gestação pode acontecer. Para o DIU de progesterona, você pode ter um efeito residual que pode perdurar até 90 dias. E a partir daí, então, você já está pleno para engravidar novamente. A partir de quantos dias, após o início da contracepção oral, a mulher está sem risco de engravidar? Você pode falar tranquilamente que ela está sem risco de engravidar a partir da segunda cartela. Se você não tiver um domínio muito bom sobre a composição da pílula que as pacientes estão usando, no Brasil, assim, no mundo inteiro, existe uma variedade muito grande de pílula. A variedade de concentrações e de hormônios em cada pílula às vezes enlouquece a gente na hora de fazer uma escolha sobre qual pílula usar. De sorte que, de um modo geral, para você ter bastante segurança, dizer para a mulher que na primeira cartela seria bom se ela usasse condom associado à pílula para fazer a prevenção da gestação é ajuizado. A partir da segunda cartela, ela já está bastante segura contra a gravidez. Não planejada. As puérperas podem usar injetáveis devido à amamentação? Elas podem usar injetáveis, mas às vezes é mais fácil usar a mini pílula. Obrigado. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Há algum risco do uso frequente da pílula de emergência? A pílula de emergência não deve ser utilizada de forma eletiva como sendo contraceptivo. Ela é para ser usada esporadicamente em uma situação extremamente incomum. Não dá para a gente sair hoje à noite e hoje à noite tomar a pílula e na semana que vem a mesma coisa, na outra semana a mesma coisa. Ela aumenta a chance de trombose, de fenômeno trombemólico, de fenômeno aterosclerótico, eventualmente de angina. Não. Ela não deve ser usada de forma regular para evitar uma gestação, não. Alguém mais? Obrigada. 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 Obrigada.